Eu queria convidar as pessoas que realmente quisessem treinar forte, que a Pódio não tem condição de fazer grandes atletas. Valeu, Bárbara. Obrigado. Muito obrigado, Ivan, mais uma vez. Obrigado, Digo. Beleza! Está também com uma belíssima roupa que sente em Magazine. Ainda ela que foi muito aplaudida da outra vez, vamos ver. A Odília. A Odília, a mãe está aplaudida. Olha aí. Numa roupa que sente em Magazine. A Camila, também usando uma roupa bela, que sente em Magazine. E a Suzy, que está numa roupa que sente em Magazine. Olha só. Eu vou dizer pra você uma coisa. Olha, nós saímos das ruas, eu e o seu Jereba perguntando o seguinte. O que você acha de homens extremamente fortes? E você acha bonito o homem tão forte? Esses homens que fazem muita ginástica pra ficarem muito fortes? Muito fortes, não. Eu gosto de uma ginástica pra você ficar com o corpo legal e tudo, mas forte assim, não. Você não namoraria com um homem assim? Não. Homens que malham e ficam fortes assim, você acha bonito ou não? Eu acho bonito. Não muito musculoso, mas eu acho muito bonito, muito esforço. Namoraria? Claro que sim. Eu acho bonito. Se pudesse mudar o corpo e ficar com esse corpão aí? Eu queria. Queria. E você? Também. Do mesmo jeito. Outro? Também. Principalmente as mulheres, né? Mulher forte também fica muito bonita. E você? É bom. Se pudesse mudar o corpo, ficar com o corpo desse jeito aqui que você viu na foto, mudaria? Mudaria, não. Então nada contra, não. Eu acho que é uma coisa boa pra saúde da gente, certo? Você trocaria teu corpo pelo dele? Não. No momento, não. E você, acha legal? Bacana, bacana. Você malharia se tivesse tempo, disposição pra ficar com o corpo assim? Exatamente. Se tivesse tempo, eu estaria malhando. Não desse jeito, precisamente, não. Um pouco forte, sim. Um pouco musculado, mas não como esse, não. Mas tá um pouco gobo, não. Você é de onde? Espanhol. Curtindo férias aqui? Estou curtindo férias, sim. Obrigado. Vamos ver ela. Olha lá. Você acha bonito um homem forte assim? Não. Não. Prefiro menos. Não sei. Você é a esposa dele? Sim. Você é espanhola também? Também. Tá gostando de Fortaleza? Muito. Muito. Muito bem. Você acha bonito ou não acha bonito um homem forte tão assim? Não, eu acho ridículo. Eu concordo com todas elas. Eu nunca vi um homem assim na minha vida. Mas jamais namoraria? Jamais. Prefiro assim mesmo. Não. Tá na luz. É bom. Daqui a pouco, Páscoa da Pódium Musculação do Montez estará aqui no programa liberando imagens do Mr. Olympia. Os homens mais fortes da Terra. Agora, atenção. Saímos às ruas perguntando o que as pessoas acham de homens tão fortes assim, ó. Você gostaria de ser forte desse jeito? Não, não. Acho que não. O que você acha de homens que são fortes desse jeito? Rapaz, tem muitos que broxam. Rapaz, não acho bonito, não. Não. Você tinha coragem de se beijar, mas um rapaz desse aqui? Negativo. Se abraçar, mas ele... Pior. Você gostaria de ter o corpo dele? Também não. Né? O que você acha de homens que são fortes desse jeito? Prefiro meu coito mesmo. Você queria sonhar algum dia se beijando, mas ele... De jeito nenhum. Ai, Maria, homens desse aí fazem a gente se espantar, né, menino? Entre teu corpo, entre teu corpo da Carla Pérez. O corpo dele, engravidado num jumento. O que é que você queria, meu filho? Rapaz, eu não sei responder isso aí, não. Eu acho bonito ser forte, mas ter o corpo desse jeito aí eu não acho bonito, não. Você não namoraria com um homem assim? Não. Não acha bonito? Não. Jamais namoraria. E você? O que que eu acho? O que que eu acho, Aimeida? Você me pegou. Ah, muito bonito. Sem dúvida, muito bonito. Namoraria? Ah, eu namoro com um quase musculoso. Bastante atentante. Vocês são de que país? De onde? Biella, Itália. Piemonte. Piemonte, Itália. Estão gostando de Fortaleza? É bom? É bom, bom, bom. Vocês acham... Vocês acham bacana, bonito? Homem forte? Muito forte, muito grosso. Bono, bono, bono. Outro aqui, outro italiano. Vamos lá, aqui. Itália também? Bem, bem. É... Homens fortes assim. Você acha bono? Bono, muito bono. Bono, bono. Tu porta, é que tu porta. Guto. Fisiculturismo existe, tudo bem. Você cuida do corpo. Agora, ficar forte demais não tem sentido. Pede a graça. A beleza sai. Programa João Inácio Show. Um abraço pra galera.